Bom dia, Dona Jo! Bom dia, Zé! Bom dia, Dona Jéssica! Bom dia! Bom dia, Dona Ferdinando! Bom dia, Célio! Que barulho é esse? Vocês não sabiam que a barriga do Ferdinando faz esse barulho? Ah, tô chocada! Choquei! Tá vendo? Vocês nem reparam em mim, né? Eu reparo, Ferdinando! Eu sempre reparei em você. Aliás, tem uma coisa que eu já quero te falar há muito tempo. Fala, Zé Lio. Que é meu brother, cara! Pô, brother, me amarro em você, cara. Tem um cara que representa... Se eu fosse viadão mesmo, aquela arbichona, eu tava casado contigo cheio de filhos. Sério mesmo? Sério. Ah, então espalha essa notícia, Viado. Pô, tá sinistro. Imagina a gente criando, as minhas crianças. Aproveita que você tá fazendo essa linha aí, Curicica, e espalha essa notícia lá no Projac. Vou espalhar, vou botar no meu Orkut. Agora deixa eu...